Já o presidente em exercício, Davi Alcolumbre, e o ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, estiveram hoje em praias de Alagoas e Sergipe, estados que estão entre os nove do Nordeste, atingidos por manchas de óleo. Pois é, em Aracaju, Alcolumbre anunciou que nos próximos dias será elaborada uma medida provisória para garantir recursos para os municípios atingidos pelo resíduo. Ele também assinou um decreto que prorroga por mais dois meses o pagamento do seguro defeso aos pescadores prejudicados. Essa ampliação se dará através de recursos do Fundo de Amparo do Trabalhador, do FAT, e isso a gente está falando em uma monta de mais ou menos 120, 130 milhões de reais caso atingirmos os dois meses de liberação para esses 60 mil pescadores.